Diretamente é... Testante Love Fuck Quando tá com vontade me manda mensagem Sem assunto perguntando qual a boa Respondo pra ela que é sem novidade Eu vou partir com minha nave louca Eu vou me distrair por aí Gastar malote, viver e sorrir O forco é ter fé, progredir Pensar além e não desistir Se me ver de canto no baile Olha que é sacanagem, já quer se envolver Então vou chamar pro abate Sabe que essa é massagem, ela quer viver As ganas madrugada Na brisa ela embrasa Nós viu o sol nascer Nós fez acontecer As ganas madrugada Na brisa ela embrasa Nós viu o sol nascer Nós que fez acontecer Oh, noite boa, boa noite Ataquei pra rua Cês mais me vê por aí que eu gosto é de bagunça Vou me perder na madruga, fita de noitada Cura todas as e-saca, noite desembalada Thiago, two, one, two, na polo da Nike No pulso o Rolex completo com as pratas Que o tempo tá propício pra nós girar a favela Tchauzão vai estalando, taca fogo nessa vela E ela diz que eu tô bonito, ainda mais na minha bela Manda desse, eu conversivo, quero ver quem sente o pé Lembra o menino esquisito, tirado fora as vezes Deu a volta por cima, qualquer mais uma vez Tô ao vivo no ar, vivendo Melhor que o tempo atrás, vai vendo Que eu de lá vem com as canções, tô dentro Caneta que tem no refrão, tá lento Tô ao vivo no ar, vivendo Melhor que o tempo atrás, vai vendo Que eu de lá vem com as canções, tô dentro Caneta que tem no refrão, tá lento Poderoso é o tempo que me fez feliz agora Não contei o vento, cortando de áudio das novas Puro grude, não se ilude com a fama É momento, eu falar que te ando Gelo no copo, compactua com meu coração Vou de lá no beat, formando hits e nos canção São mil levadas, lemando uma pela madrugada Se eu tô com ela, é só um pente, penso em mais nada Vamo ali no morro, vem curtir o baile comigo Gasta em vivo o dobro, sem asa para o perigo Na coxa e bulova, tabeca sempre bonita Inclui famoso, nunca vou ficar falido Vamo ali no morro, vem curtir o baile comigo Gasta em vivo o dobro, sem asa para o perigo Na coxa e bulova, tabeca sempre bonita Inclui famoso, nunca vou ficar falido Lóis cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas